Décima jornada da Liga Nacional de Basquetebol, os Dragões recebem o Willi Abon, equipa que subiu este ano ao principal escalão do basquetebol português. Nick Washburn ressalvou a força do adversário e admitiu que, apesar das últimas importantes vitórias, ainda há arestas que o Futebol Clube do Porto precisa delimar. O time é muito forte, apesar de eles chegaram na Pro League da liga, eles mostramam muita força. Eles são um bom time, mas agora nós estamos focando no nosso jogo, conseguindo voltar para o que nós precisamos fazer o melhor e o que nós precisamos de melhorar. Nós fizemos muitos mistakes contra o Liga Nacional de Liga, e eu acho que isso é o que nós estamos focando. O Willi Abon é quinto, com 15 pontos, 6 vitórias e 3 derrotas. Já o Futebol Clube do Porto tem 16 pontos, menos um do que o primeiro classificado. O número 7 dos Dragões retro, o momento que a equipa está a atravessar, e o percurso vem crescendo, o que têm vindo a fazer. Futebol Clube do Porto e Liabon jogam esta quinta-feira a décima jornada da Liga. O jogo está marcado para as 3 da tarde no Dragão Caixa e conta com transmissão em direto no Porto Canal.